Olá, meus amigos! Eu sou o Marcelo Nunes e para a videoaula de hoje, eu trouxe este lindo chaveiro coração rabo de gato. Vamos fazer? Para esta peça eu vou utilizar o Euro Roma Fiori, este aqui eu vou fazer na cor rosa bebê, mas você pode fazer aí da cor de sua preferência, pois ele fica muito lindo, olha, até colorido, olha que graça esse daqui. Aí você escolhe aí a sua cor, pois o Euro Roma Fiori tem uma cor mais linda que a outra. Vou precisar desta argolinha aqui, olha, para chaveiro, pode escolher também uma colorida, uma prata ou uma branca. Esta argolinha aqui, olha, de metal, ela é bem pequenininha, tá? Aí você vê aí o tamanho do seu chaveiro também, isso aqui vai auxiliar para colocar lá no chaveirinho depois de pronto, olha. Uma agulha de tapeçaria pequena, uma agulha de crochê de dois milímetros, um alicatinho, que é só para auxiliar na hora de abrir aqui a argolinha para colocar lá no chaveiro. Uma tesoura e um pedacinho de arame, olha, este arame aqui, ele é um arame número 18, ele é de 1,24 milímetros. É um arame, olha, que ele é maleável, tá? Porque este arame aqui, ele vai ficar aqui dentro, depois que a gente fizer o rabinho de gato aqui com o crochê, tá? Que é para deixar o coraçãozinho aí bem firme. Vamos para o passo a passo? Esta peça aqui, olha, ficou com uma medida, deixa eu ver aqui, olha, 6 centímetros, olha, e aqui ficou por, vou medir desde aqui de cima, quase 6 também, olha, ficou com 5,5. E ficou com um peso de 8 gramas. Aqui eu inicio, olha, com o nozinho. O Euro Romfiore, ele é um fio número 2. Faço aqui o nozinho inicial. E seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. E fecho com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Fazendo aqui um anelzinho. Feito isso, vou fazer um ponto baixo em cada correntinha desta que eu acabei de fazer. Pegando apenas, olha, aqui nesta alcinha de cima da corrente, somente esta alcinha, olha. Então, eu vou ter aqui um ponto baixo, vou na próxima correntinha, olha. Dois... Na próxima. Três... Na próxima. Quatro... Na próxima, cinco... E na próxima... Seis. Seis pontos baixos. Agora, eu já vou começar a fazer aqui o cordãozinho rabo de gato. Entre este ponto baixo que eu acabei de fazer, vou colocar bem pertinho pra ver bem, ó. Este que eu acabei de fazer, e entre o primeiro, olha, entre o último e entre o primeiro... Aqui, entre os dois, eu tenho uma alcinha. Deixa eu mostrar bem ela aqui, olha. Então, dá pra ver que aqui eu tenho uma alcinha aqui embaixo, olha. Está aqui na horizontal. E tem uma outra alcinha aqui do ladinho, olha. Que ela fica mais tortinha, olha. Eu vou sempre pegar esta alcinha aqui de baixo, olha. Então, eu coloco a agulha nesta alcinha. A primeira e a segunda carreira sempre é mais trabalhoso pra se fazer, tá? Depois da terceira volta em diante, já vai dar pra ver esta alcinha melhor. Então, eu faço um ponto baixo aqui nesta alcinha. Agora, eu vou entre os próximos pontos, olha. Entre este ponto e este, eu tenho esta outra alcinha aqui, bem no meio, olha. Eu vou até... Deixa eu marcar aqui com uma caneta. Eu vou aqui sujar um pouquinho aqui o meu fio, mas é só pra vocês entenderem bem, olha. Aqui onde eu vou marcar, olha, aqui é um ponto. E aqui onde eu vou marcar é outro, olha. Olha lá. Aqui no meio, olha. Eu tenho aquela alcinha aqui no meio, olha. Esta daqui. É ali que eu vou fazer o ponto baixo. Então, eu coloco a agulha na alcinha, olha. E faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou novamente, olha. Repare que entre um ponto e outro, fica aqui esta... Esta lombadinha, olha. Aqui e aqui, olha. E aqui no meinho, tenho esta alcinha aqui de baixo, olha. Como eu tinha mostrado anteriormente, acho que aqui tá dando pra ver melhor. Eu tenho esta alcinha aqui de baixo. E tenho esta outra alcinha aqui, olha. A minha esquerda. Esta aqui mais abaixo, olha. Faço um ponto baixo. Vou lá pro próximo, olha. Entre um ponto e outro, pego a alcinha aqui de baixo. E vou trabalhando desta forma. Aqui, novamente, olha. Entre este ponto e este, bem no meinho, pego a alcinha lá de baixo. Como ele não tem final, né? Nunca finaliza a carreira. As duas primeiras voltas aqui, fica mais trabalhoso pra se fazer. Então, agora aqui, olha. Já começa a aparecer... Fica mais aparente esta alça que eu tenho que pegar, olha. Então, aqui, entre este pontinho e este, olha, a alcinha aqui agora, bem aparente, olha. Faço aqui um ponto baixo. Vou pro próximo. Aqui é onde eu tinha sujado, né? Olha lá, já tá ficando escondidinho lá. E vou fazendo ao redor, olha. Pegando a alcinha de baixo entre os dois pontos. Olha, aqui ela já começa a ficar melhor pra ver. Entre este ponto e este, pego a alcinha aqui de baixo. Olha. Pro próximo. Eu vou marcar mais uma vez aqui, olha, pra não ter dúvida dos pontos, tá? Então, aqui, olha. Deixa eu marcar de novo, olha. Parei aqui. Então, aqui eu tenho um ponto, olha. Fica um carocinho, olha. Aqui, e aqui eu tenho outro, olha. Entre os dois. Bem aqui no meio destes dois, olha. Ó, no meio. A alcinha aqui, ó. Faço o pontinho baixo. Então, eu vou trabalhando desta forma. Sempre pegando nesta alcinha, somente uma alcinha, entre um ponto e outro. E vou trabalhando carreira contínua, tá? Só rodeando aqui, olha. Tchau, tchau, tchau. 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 Conforme vai trabalhando, olha, já vai fazendo o formato e fazendo esse desenho que fica em relevo. Olha que bonito que vai ficando. Aí, você pode ir segurando, olha, e assim, desta forma, olha, tá? Ele fechadinho. Vou mostrar novamente aqui o pontinho, porque quanto mais faz, mais fácil fica pra ver o ponto, tá? Olha bem aqui, olha, entre este pontinho e este, repare que aqui no meinho, olha, eu tenho esta alcinha aqui que eu estou mostrando que ela fica na horizontal e essa que fica descendo aqui, olha, pra esta alcinha que fica na horizontal, olha. Tá vendo esta, ó? Desceu e aqui embaixo eu tenho esta alcinha, que é esta que eu vou pegar. Olha. Vou pro próximo pontinho, aqui a alcinha de novo, ó. Vou pro próximo, aqui, ó. Então, trabalhe desta forma até atingir 17 centímetros do rabo de gato. Cheguei aqui, então, olha, dos 17 centímetros, olha que bonitinho que ficou. Você pode fazer também aí do tamanho que quiser, tá? Caso você queira um coraçãozinho maior também, não só pra fazer um chaveiro, mas colocar uma decoração aí de porta, fica muito bonito. Deixa eu medir aqui se tá certinho, olha. Ó, 17 centímetros. Feito isso, aqui eu posso cortar, mas eu vou cortar deixando uns 40 centímetros aqui de fio, que é pra depois eu fazer a costura. Aí, eu vou pegar aquele pedacinho de arame. O arame aqui, olha, é bom vocês cortarem ele com uns 19, 20 centímetros a mais, tá? Porque é melhor faltar, é, sobrar, né? Depois corta o excesso do que faltar aí. Então, eu vou pegar aqui o alicatinho, olha, eu só vou dar uma dobrinha aqui na ponta do arame, que é pra eu poder passar ele também com facilidade ali dentro do cordão. Vou fazer uma dobrinha assim, olha. Ó, desse jeitinho. Não vou fechar muito aqui, que depois eu vou usar essa abertura. Aí, depois eu fecho por completo. Aí, eu pego aqui onde eu dobrei, coloco aqui, olha, onde eu finalizei, né? Lá na ponta que eu finalizei. E passo o arame aqui por dentro. Procure sempre ir com ele pra frente, não voltar com ele pra trás, então ele pode enroscar, tá? Aqui dentro do cordão, naquela dobrinha de arame que eu tinha feito. Passado o arame aqui dentro, então, olha. Aquela pontinha que eu tinha dobrado, olha, saiu aqui do outro lado. Aí, eu vou dobrar aqui, olha, desta forma. Olha, junto aqui pontinha com pontinha. Dou uma apertadinha aqui, olha. Desta forma. Feito isso, agora eu vou dobrar um de cada vez aqui, olha. Eu coloco pra ajudar aqui, né, nesta outra dobra. Coloque seu dedo aqui, olha, segure desta forma, tá? Vê aí a forma que fica melhor pra você segurar. Eu vou dobrar esta outra parte aqui, olha. Em cima aqui do meu dedo, olha. Ó, de um lado e do outro. Aqui é pra fazer aquela, esta partinha aqui, olha, tá? Coração. E você pode ver também aí depois a melhor forma, né, pra você moldar aí. Cada um acaba encontrando aí o jeito mais fácil, né, de moldar. E vai moldando ele aqui do ladinho, olha. Ó, deixando ele mais redondinho, né, aqui do lado. Olha aí. Se quiser deixar aqui até mais menorzinho aqui, esta... É... Esta voltinha dele, ó, se quiser deixar menor, né, só você ir abrindo aqui, olha. Vai fazendo aí, tá? Olha que gracinha. Né? Aí, aqui embaixo... Olha, onde eu tinha feito aquela dobrinha, né? Olha ela aqui. Vou fazer outra com esta outra ponta aqui. Então, primeiro eu passo esta pontinha, olha, dentro aqui daquela dobrinha que eu já tinha feito. Aqui faço outra, olha. Que é pra prender as duas. Deixa eu empurrar isso aqui mais pra cá, pra ver melhor. Ó, então, aqui eu aperto bem, que é pra não escapar. E a outra lá que eu não tinha apertado muito, aperto também, olha. Olha lá, tá bem fechadinho. Aí, aqui embaixo, olha, nas duas partes, né? Depois você vai olhando aqui, olha. Porque, olha bem, tá um pouco tortinho, né, ó. Então, é só ir arrumando, tá? Com o arame ele é maleável. Então, você vai deixando ele bem certinho, tá? Aí, aqui embaixo, pra juntar as duas partinhas, olha, eu vou pegar a agulha de tapeçaria e vou passar a pontinha aqui na agulha de tapeçaria. Desta forma. Ah, deixa eu mostrar o arame, olha. Quando eu fui comprar o arame, ele comprei assim, ele já vem enroladinho assim, tá? Dentro de um saquinho. Tem que vender por metro, por quilo, né, também. Mas, vende esse já enroladinho, tá? Comprei na material aí de construção, tá? Então, aqui, olha, depois que eu passei o fio aqui na agulha, eu vou primeiro prender, né? Este fio aqui, passando a agulha dentro desta alcinha, que é pra ele não escapar. Pronto. Agora, eu vou unir as duas partes aqui. É bem fácil, olha. Venho com a agulha aqui de um lado. Olha, pego um pontinho daqui e pego um pontinho lá do outro lado, ó. Aí, junto. Junto os dois. Aí, vou lá no próximo ponto, ó. Pego aqui de um lado. E vou lá do outro ladinho, olha. Olha lá, vai juntando, ó. Olha que bonito que fica. E vou fazendo desta forma. Olha. Nem aparece a costura, tá vendo? Fazer mais um aqui. Ó, pego aqui de um ladinho. E pego lá do outro. Então, eu vou fazendo deste jeitinho, olha. Até eu costurar tudo aqui, até chegar aqui aonde eu comecei. Terminando, então, aqui a costura. Olha aí, que bonito. Aí, eu vou dar um nozinho aqui, olha. Esse rabo de gato aqui, olha, é o mesmo trabalho que eu fiz na alça da bolsa amassando amor, tá? Que lá eu também fiz a alça com o rabo de gato. Vou fazer um nozinho. Vou procurar aqui, ó. Um espacinho bem lá no fundo, ó. Escondidinho. Coloco a agulha. E vou fazer aqui um nozinho, olha. Passando a agulha aqui por dentro da alcinha, olha. Fazendo um nozinho. Aí, eu vou passar a agulha aqui no mesmo lugar que eu tinha feito o nozinho. Ando com ela aqui por dentro um pouquinho, olha. Caminho um pouquinho e saio... Mais à frente. Que é pra puxar o nozinho lá pra dentro, ó. Olha lá. Puxou o nozinho lá pra dentro, tá? Se quiser fazer mais um nozinho também, pode fazer. Pega um fiozinho lá de baixo, ó. Depois, na hora de puxar, o nozinho vai lá pra baixo. E faz um outro nozinho aqui. Pronto. E vou novamente, olha. Coloco a agulha, ando com ela aqui por dentro, por baixo e saio mais à frente. Puxo o nozinho lá pra dentro. Olha lá. Sumiu o nozinho já. E posso cortar. Pronto. Olha que graça. Aí, eu pego aqui a argolinha, aquela pequenininha. Vou fazer uma abertura aqui nela, olha. Desta forma. Vou passar ela lá no... Na pecinha pronta aqui, olha. Bem aqui no meinho. Se você quiser passar aqui no meinho como eu passei o meu, se não aqui também, olha. Fica um coraçãozinho, tá? Ele não fica assim retinho, né? Ele fica mais tortinho, fica bonito também, tá? Procura pegar bastante aqui, olha. Na parte do crochê que é pra ficar bem firme, tá? Aí, eu coloco aqui a argolinha. Deixa eu ver, eu tenho uma rosinha. Vou colocar uma branca. Gosto desse branco aqui, acho bonito. Pronto. E fecho aqui. Veja se ficou bem fechadinho. Essas argolinhas aqui, ó, essa que eu acabei de colocar, tem umas que é bem mais durinha pra abrir, como esta. E tem outras que é bem fácil de abrir. Procure essa que é mais durinha de abrir, tá? Porque daí não tem perigo de arrebentar aí, né? Por qualquer coisa, tá? Aí, esta parte aqui que eu fechei, vou colocar lá pra baixo. Pronto. E está pronto. Esse lindo chaveirinho, tá? Este daqui, olha, eu fiz com o fiore vermelho. Olha que lindo que ficou também. Este daqui, fiz com o cru. Este aqui com o bordô. Tá? E este outro aqui, eu fiz todo colorido. Olha que graça. E coloquei um penduricalho aqui embaixo, olha. E pra fazer esse todo colorido, deixa eu mostrar pra vocês aqui a troca de cor. Caso você queira fazer um com sobras também que você tem aí em sua casa. Então, aqui, olha. Caso você queira fazer ele todo colorido, aí você vai vendo, né? O tamanho que você quer aí de uma cor. Dois centímetros, três centímetros de uma cor. Aí, eu vou pegar outra cor aqui. Deixa eu colocar um verdinho aqui, ó. O que você pode cortar, tá? Aqui, esse que você estava trabalhando. E vou dar aqui um nozinho, ó. Nozinho de tecelão, tá? Vou cruzar aqui as duas cores. Olha, a outra cor, o verdinho tá na minha mão direita. E o que eu estava trabalhando na minha mão esquerda. Cruzo o verdinho por baixo. Seguro aqui com o dedão. Passo o verdinho em cima do dedão. Seguro aqui, olha. E passo o verdinho no meio das duas cores, desta forma. E por cima aqui do rosinho, ó. Pego aqui a sobra rosa. Vou passar dentro dessa argolinha que está em cima do meu dedão. Deste jeito, olha. Passo aqui por dentro. Seguro com o que vem lá da peça. E vou segurar essa outra pontinha junto aqui também, olha. E puxo aqui. Pronto. Tenho aqui um nozinho de tecelão bem firme. Aí, eu posso cortar aqui o excesso. Aí, você continua o seu trabalho da mesma forma, olha. Quando, aqui, ó, chegar nessa troca de cor que tem esse nó aí, procura deixar o nozinho sempre aqui pra parte de dentro, tá? Ó, vem puxando ele, olha. Até ele passar pra parte de dentro. E continua o trabalho. Olha lá, já troca de cor. Olha que bonito. E quando você resolver trocar para outra cor, faz o mesmo processo com o nozinho de tecelão. E o nozinho estando aqui dentro, olha, não aparece nada aqui do lado de fora, tá? Eu espero que você tenha gostado deste passo a passo. Se gostou, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.